Gente, pra amanhã quero que vocês façam uma pesquisa sobre a profissão que escolheram e tragam uma redação nesta folha, tudo bem? Papai disse que não vai assistir filme com a gente hoje à noite que vai passar a noite inteira no hospital Você sabia que monstro que é monstro não tem dó de criancinha? Se ele pega, ele come ossinho por ossinho Eu não tenho medo! Eu não tenho medo!